Quais são as causas da falência ovariana prematura? Uma das mais frequentes são as causas cirúrgicas. O que quer dizer causas cirúrgicas? Doutor, eu tive um cisto muito grande, foi lá, estava com muita dor, eu estava com 30 anos, estava com dor, diagnosticaram um cisto, ele parece que rompeu, eu estava muito grande, fui para a cirurgia, o cisto era de 5 ou 6 centímetros, meu ovário direito foi retirado. Então o que pode acontecer? Minha reserva ovariana, ou seja, a gente sabe que tem os folículos, uma quantidade em cada ovário, e é por isso que temos dois, porque se temos um cisto, nós retiramos um ovário por causa da cirurgia e fica só um ovário. E agora a briga de ovulação é só com um, então minha quantidade de hormônio antimuleriano, minha quantidade de folículos, ela pode diminuir, e se ela vai diminuindo, eu posso ter uma causa cirúrgica disso. E se eu tive dois cistos, um cisto no ovário, outro cisto no outro, e ficou só um pedacinho? Essa é uma causa cirúrgica de a gente ter retirado a quantidade de cistos, ele arrasta, ou seja, levamos tecido ovariano, e quando levamos o tecido ovariano, levamos também folículos e levamos também reserva ovariana. O que acontece quando a gente tem outro tipo de cirurgias que não retiram o ovário? Existe uma cirurgia, por exemplo, quando você tem alterações nas trompas, e de repente você engravida, e a gravidez acontece na trompa. Nós vamos lá, temos às vezes essa trompa rompe e sangra, e você pode chegar lá e retirar a trompa e o ovário, por causa de um sangramento muito importante, ou retirar só a trompa. O que acontece quando você retira só a trompa? Você preserva o ovário, mas a irrigação, muitas vezes, a irrigação que de zero sangue que chegava no ovário, ele pode ser prejudicado porque a gente retirou a trompa também. Essa trompa, ela leva também vascularização para o ovário, e isso também está associado a uma diminuição da reserva ovariana. Não necessariamente uma falência ovariana prematura, mas talvez você tinha uma quantidade de folículos não tão importante, mas o fato de você ter feito a retirada da trompa, porque teve uma gestação ectópica, diminuiu ainda mais. Outro ponto no qual a trompa é retirada é quando você tem diagnóstico de hidrossalpinge. Hidrossalpinge é, eu não consigo engravidar, fiz aquele exame de esterossalpingografia, esse exame no qual colocamos o líquido e vemos a saída pelas trompas do líquido, percebemos que as trompas não têm saída, ou têm saída, mas elas estão todas gordinhas, assim, cheias de líquido, como se fosse uma sacola de líquido, e aí o que acontece? A gente tem uma hidrossalpinge e ela atrapalha na implantação dos embriões. Quando eu faço a cirurgia, eu não consigo voltar essa trompa ao normal, mas eu sim consigo retirar a trompa. E a pergunta sempre é, doutor, eu faço primeiro uma fertilização in vitro e depois retiro as trompas, ou seja, faço a fertilização in vitro, congelo meus embriões e depois retiro, ou eu retiro primeiro as trompas e depois a FIVI. Aí é onde vem a avaliação da reserva ovariana, porque eu avaliando a reserva ovariana consigo entender qual é o momento ideal no qual eu posso, se eu faço antes a FIVI ou se minha reserva ovariana é muito grande, eu sim posso tirar as trompas. Se não, primeiro eu faço a FIVI, depois eu retiro as trompas, dependendo da reserva ovariana. Tem um ponto importante também em mulheres que fizeram laqueadura. A mulher que fez laqueadura, ela já teve uma gravidez, já teve tudo natural, só que agora ela bloqueou as trompas. Acontece que em muitos casos as trompas são retiradas também, ou quando elas são laqueadas, ou seja, são cauterizadas ou cortadas, também afeta a irrigação dos ovários. O fato de você tirar essa irrigação de uma maneira importante, os ovários também vão ter uma lesão dessas células, que são os futuros folículos. Existem outras também cirurgias ou outras doenças associadas, que elas também vão produzir alterações para a reserva ovariana. Falência ovariana precoce está também associada a doenças autoimunes. Então, outras alterações, como por exemplo, doenças tireoidianas, e que ao controlar os níveis hormonais percebemos as alterações dos hormônios ovulatórios, então nós vamos ter, ô doutor, eu tenho um hipotireoidismo, e a médica, quando ela foi controlar meus níveis da tireoide, ela percebeu que tínhamos também alterações nos hormônios ovulatórios, ou seja, FSH, LH, estradiol, ainda que eu não tenha outros sintomas. Então, eu não tinha infertilidade, eu não tinha ciclos menstruais irregulares, nem longos, nem curtos, era tudo regularzinho, mas quando eu fui fazer avaliação da tireoide, eu descobri que tinha alterado a minha tireoide, ou seja, o FSH, por exemplo, estava alto. E existem outros também, que são síndromes autoimunes, que estão frequentemente associados. São síndromes poliglandulares autoimunes, que esses autoanticorpos também vão ser autoanticorpos contra o ovário, contra a tireoide, contra outras glândulas no corpo, que também vão matar meus folículos, e aí eu tenho uma falência ovariana prematura também. Nas doenças autoimunes, a tireoidite de Hashimoto, que é uma das mais frequentes, ela é a mais frequente associada à falência ovariana prematura. Então, eu tenho falência ovariana prematura, sempre nós vamos ir fazer o quê? Nós vamos ir avaliar os autoanticorpos contra a tireoide, para saber se essa paciente tem uma possível tireoide de Hashimoto, que talvez, ao contrário daquela outra mulher, que tinha diagnóstico de alteração tireoideana, mas não tinha alteração e descobriu a falência ovariana, existem outras mulheres que a gente descobre a falência ovariana, e que ela nunca descobriu a doença autoimune. Então, é muito frequente. E também a gente acha essas alterações em pacientes que têm, por exemplo, alergia ao glúten, elas têm essa intolerância, essa alergia, o glúten, ele é muito alergênico, e aí o que acontece? Ele produz toda essa reação autoimune no corpo, e essa reação autoimune vai fazer com que esses autoanticorpos matem meus folículos, e eu entro em uma falência ovariana precoce. Entre outras doenças muito conhecidas também, está a endometriose, e a endometriose é a presença de endometrio fora, às vezes ela cai nos ovários, e ela faz um processo inflamatório, e ela começa como se fosse a produzir um efeito tóxico no ovário, e diminuir esses folículos que estariam ao redor, nós vamos ter, vamos pensar que esse é um ovário, nós vamos ter um pequeno cisto dentro do ovário, e esse cisto produz um processo inflamatório, que vai alterar também meus folículos que estão do lado, e aí eu começo a ter uma diminuição da reserva ovariana associada. E a endometriose também, quando a gente tem, o quê? Uma cirurgia por endometriose, que ela vai afetar também a quantidade de tecido ovariano, e aí ela também vai diminuir minha reserva ovariana. Então eu vou para a cirurgia de endometriose, porque eu não consigo engravidar. Antes da cirurgia, a gente faz o hormônio antimilérico. E aí definimos, olha, realmente tua reserva ovariana, para a tua idade já está muito comprometida, está menor a 1, será que vale a pena a gente ir para a cirurgia, e levar essa reserva ovariana talvez para 0,5, 0,2? Provavelmente o melhor seja preservar a fertilidade, e não ir para a cirurgia. Preservamos a fertilidade, fazemos os embriões, e a gente decide, olha, engravido, ou vou cuidar da minha endometriose, por exemplo. Legenda por Sônia Ruberti